Com a vacinação em massa contra a covid-19, prevista para acontecer em até um ano e meio, em 2021 será outro ano de restrições sociais e restrições econômicas. E uma pesquisa inédita do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, mostra que os brasileiros estão com medo de gastar o dinheiro poupado durante a pandemia. Quem poupa tem. Há um ano e meio, esse é o lema que guia as finanças pessoais da Gleice. E quando a pandemia chegou, ele fez bastante diferença. Esse dinheiro que eu comecei a poupar lá atrás me salvou. Foi o que manteve a mim e a minha filha durante toda a pandemia e ainda está nos ajudando, já que o turismo ainda não voltou 100%. E ela não está só nessa. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que quase 40% dos brasileiros estão mantendo uma reserva por conta da pandemia. Os motivos são vários. Medo de perder o emprego, redução dos salários e até a queda brusca no consumo desde que o isolamento social começou. Em outubro, por exemplo, outro dado da FGV mostrou que 60% do público pesquisado afirmava a intenção de adiar qualquer compra para se livrar de dívidas. Outra amostra de que a hora é de puxar as rédeas vem de quem pretende torrar as economias ainda este ano. Só 1,4% do público. A pesquisa foi feita pela FGV de 3 a 21 de novembro com quase 1.900 pessoas. Para o ano que vem, sem boas notícias, o cenário continuará pouco favorável. Algumas previsões até falam em uma forte recessão. Por isso, os economistas alertam. Se puder, poupe. Do público entrevistado pela FGV que já possui alguma reserva, mais de 70% afirmam a intenção de manter o hábito nos próximos meses. E se você ainda não começou, esta economista dá a dica. Com o que puder, dê o primeiro passo. E o primeiro passo é formar a reserva de emergência, que equivale a seis meses, a doze meses de gastos mais ou menos. Depois, tente levantar cada um dos seus gastos e priorizar os que são realmente essenciais. Lá na frente, se a reserva representar alguns meses da sua renda, até dá para pensar em investir. Outras pessoas continuam economizando, continuam fazendo renda extra, para que eu possa ainda investir cada vez mais, porque vale muito a pena.